atenção dias impróprios para agricultura nessa semana quer saber quais são esses dias que você não pode plantar porque senão vai dar ruim então fica nesse vídeo aqui até o final Olá pessoal eu sou Paula Capone da agricultura da abundância e sou o Jk criador do método da agricultura da abundância e esse é o semanastro que trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura para você plantar e colher orgânicos em abundância e poder viver da terra de forma abundante e sustentável é isso aí então já deixe seu like nesse vídeo e compartilhe também com o amigo aquele grupo de agricultura aquele grupo de pessoas que querem produzir orgânicos em abundância tá para que eles também possam ter acesso a esse conteúdo então vamos lá que essa semana tá repleto de dias impróprios se você fizer atividades agrícolas nesses dias com certeza vai dar ruim então preste muita atenção em cada um desses dias isso aí essa semana então vamos falar da semana do dia 31 de julho último dia de julho ao dia 6 de agosto iniciando aí nosso mês de agosto agosto de Deus chegou então segunda-feira vai ficar impróprio aí até as 19 horas tá porque vai acontecer o nó ascendente do planeta Mercúrio às 7 horas da manhã quando esse evento acontece ele fica impróprio para agricultura 12 horas antes e 12 horas depois que ele acontece então ficando 24 horas então domingo ficou impróprio né a partir de 19 horas e vai ficar impróprio até 19 horas de segunda-feira então não plante nada na segunda-feira exatamente não plante não manejo não semente tá faça por exemplo apenas colheita por exemplo segunda-feira é nosso dia de colheita tá e não é inevitável a gente não colher porque dessa feira a gente faz a entrega então nós temos um cuidado melhor aí na segunda-feira com a colheita a colheira apenas o necessário tá bom então por isso que é bom para gente poder se organizar e poder entender quais são os melhores dias para cada etapa da agricultura exatamente terça-feira então a lua já vai estar na constelação de Capricórnio tá e Capricórnio é aquela constelação que trabalha parte das raízes e também os nossos tubérculos burros aquilo que cresce abaixo do solo tá lembrando que a lua ela já vai ficar cheia então também na terça-feira por volta das 16 horas tá então chegando aí no seu lápis e fazendo essa oposição perfeita com sol tá por volta das 16 horas mas atenção porque a partir de 9 horas da manhã a gente já vai ter influência para fruto não mais para raiz então olha que magnífico essa essa janela aí para fruto porque vai acontecer um trígono tá de força para fruto e quando esse trígono acontece ele vai sobrepor a influência da lua tá então vai acontecer aí por volta de 5 horas da tarde 17 horas então ficando aí 8 horas antes e 5 horas depois que acontece a partir de 9 horas da manhã até 3 horas da tarde a gente vai ter essa janela para fruto tá e a partir de 3 horas da tarde 15 horas fica impróprio novamente para agricultura atenção gente então assim tem muita informação aqui então anota para você não se perder aí nessas informações que são é importantíssimo aí para você realmente produzir orgânicos e a mudança ter produtividade qualidade tá na sua produção então vai ficar imprópria aí de 15 horas da terça-feira até 15 horas de quarta-feira tá porque vai acontecer um perigeu e o perigeu é quando a lua ela fica bem próxima da terra e o seu efeito é negativo para agricultura vai acontecer por volta de 3 horas da manhã de quarta-feira e ele fica aí e com influência 12 horas antes e 12 horas depois que ele acontece então a a partir de 15 horas de terça-feira até 15 horas de quarta-feira fica impróprio para agricultura tá isso daí então muito cuidado com a super lua tá bom a super lua aí por mais que ele seja muito bonita e os nossos olhos muito cuidado mas Deus é tão sábio né e todos os aços nessas conexões que trouxe essa possibilidade aí das nove às quinze horas para você trabalhar em uma força impulsiva para fruto com uma cheia com pígono com força para fruto então aproveite esse momento para poder fazer aí os seus pontinhos as suas plantas frutíferas tá bom principalmente se a sua área já é uma área que está bem trabalhada já tá com solo rico tá então vai ser muito bom você fazer esses pontinhos nesse momento mas melhor ainda é você fazer as colheitas nesse momento tá colheitas dos frutos colheitas aí da de todo tipo de fruto que você for fazer aí nesse dia vai estar excepcionalmente maravilhoso tá estupendo então pode até fazer aí a sua experiência aquela velha experiência de fazer a colheita do melhor dia faça colheita agora tá na semana que vem faça colheita para você ver qual a diferença de sabor pode a diferença de textura qual a diferença que está apresentando esse fruto colhendo nessa janela na nessa janela das nove horas da manhã da terça-feira até as 15 horas tá então se você faz beneficiamento se você faz até mesmo aí o iogurte né aproveite esse momento que vai ser assim um momento fantástico para você tanto fazer a colheita como beneficiar as suas frutas fazer aquela polpa fazer diferente tipo de beneficiamento porque a planta vai estar muito mais concentrada com as características organolépticas é a característica organoléptica é aquilo que dá sabor da texto dá realmente as características da planta da fruta então é realmente aí um super impulso mas com janela muito curta por isso que é importante você aprender a entender todos os processos para que você possa se organizar antecipadamente e poder pegar os melhores recursos para você ter maior qualidade melhor produtividade na sua cultura quarta-feira então ficando imprópria até 15 horas e a partir de 15 então a gente volta a programação nossa querida lua a lua vai estar na constelação de Capricórnio ainda por ela vai ficar apenas uma horinha tá na constelação de capricórnio de 15 às 16 horas por volta já de 16 horas a lua já vai mudar de constelação entrando na constelação de aquário então também mudando completamente a influência na planta tá aquário é aquela constelação constelação que trabalha a parte das flores e também as o óleo da planta tá então trazendo força aí para as nossas ervas medicinais então esse momento vai estar incrível para você realizar a colheita planta das suas flores das suas ervas medicinais principalmente quem trabalha com óleo né óleo e também das castanheiras você pode estar fazendo aí a extração né do óleo né tem processo processo também fazer estação então até o momento o impulso para poder fortalecer o aumento da produtividade da parte oleaginosa da planta da planta tá então principalmente a parte da colheita o plantio também mas o plantio você tem que é principalmente vai ter um curso melhor se sua área já está uma área bem trabalhado uma área já né bem consolidada para você aproveitar de melhor forma esses impulsos tá mas a colheita realmente está excepcional para você fazer essa extração dos olhos das essências né dos terpenos né dos aromas ali daquela planta então tá realmente fantástico principalmente para quem trabalha com flores e ervas medicinais e a durabilidade também da flor colhida nesse dia é muito maior né e é incrível a reprota também vai ver uma reprota muito mais forte tá então é realmente fantástico quinta-feira então a lua permanece aí na constelação de aquário tá podendo aplicar as indicações que passamos para quarta a partir de 16 horas né então sexta-feira lua também vai continuar na constelação de aquário somente até 11 horas da manhã tá a partir de 11 horas que a lua já vai mudar também de constelação entrando na constelação de peixes e peixes é a constelação que trabalha parte das folhas e do caule da planta então sexta-feira a lua vai entrar aí na constelação de peixes né por volta de 11 horas da manhã e trazendo já influência para folhas e o que que a gente pode fazer então nesse momento aí está um excelente momento para você fazer aí a poda tá das suas plantas acumuladoras de biomassa tá principalmente se você está numa área que você tem irrigação tá se você não tiver irrigação não faça o manejo das suas plantas produtores de biomassa nesse momento tá bom então é importante a gente tá alinhando os ritmos astronômicos com as técnicas e estratégias e consórcio da abundância que é justamente o fundamento RTC que é o fundamento base do método da agricultura da abundância então alguns detalhezinhos vai modificar aí a o direcionamento de de acordo com os ritmos de acordo com o fundamento RTC de acordo com sua realidade tá então se você não tem irrigação não faça a poda não faço planejo das suas plantas acumuladoras de biomassa agora se você tem irrigação você pode sim fazer essa poda fazer esse manejo tá e se você tem irrigação você pode também fazer o plantio novos cultivos tá não vai ter não vai estar num momento mais propício ao longo do ano mas se você precisa fazer aquele cultivo de produção de biomassa se você tem uma irrigação se você tem uma certa estrutura você pode também fazer esses plantios tá com clara com foco para a produção de volumoso produção de biomassa porque trabalha com produção animal tá precisa trabalhar aquela capineira precisa fazer o plantio do capim tá então está um excelente momento para você fazer aí a o plantio das suas plantas com foco na produção de biomassa e também as suas hortaliças folhosas principalmente se sua área já com a área bem trabalhada uma horta já trabalhado você pode também fazer aproveitar esse impulso porque vai ser um impulso que vai fortalecer aí o crescimento das folhas tá então aproveite para poder fazer esse plantio e esse manejo de acordo com sua estratégia de acordo com a sua técnica aí para poder otimizar esse um grande impulso que está ocorrendo e também tem aquelas pessoas que têm algumas infestações né de mamona margaridão também pode fazer o manejo assim se você quiser exterminar tirar ele do seu sistema tá legal você também trabalhar essas fazer esse manejo aí essas plantas aí tá um momento favorável para poder fazer essa esse manejo para não crescer mais né principalmente se você não vai ter irrigação nesse momento nessa área nessa planta não pode aproveitar esse impulso aí então sábado e domingo a lua permanece na constelação de peixe está podendo aplicar as indicações aqui passadas para sexta-feira tá sábado então domingo aí atenção porque vai ficar impróprio de 8 da manhã às 15 horas tá porque vai acontecer um nó da lua aí então ficando impróprio para agricultura então essa semana a gente tá lotado de eventos aí no céu e o que acontece no céu reflete diretamente na terra e principalmente nas nossas plantas né então atenção não cultive nada nesse horário domingo então vai curtir seu domingo em família tomar um café da manhã especial e assistir o semanastro né para você fazer o seu planejamento da semana e também assistir os vídeos que a gente tem aqui aqui no canal tem muito conteúdo gente maravilhoso então faz uma imersão aí JKflix agricultura da abundância para você ficar aí dentro de todas as novidades né entender mais sobre o método da agricultura abundância todos os comentários que vocês colocam aqui a gente busca atender né então vocês pediram aí para a gente trazer para domingo para facilitar aí a sua organização ao longo da semana então a gente atendeu então deixa o comentário aqui deixa o pedido deixa o like deixa o like também tá bom lembrando que o ideal é você se planejar com um maior tempo de antecedência aí o semanaço para poder te dar uma força aí ao longo da semana tá e para que você possa aproveitar de melhor forma estratégica melhor forma a sua produção tá você precisa se organizar muito tempo antes né então um mês antes dois meses antes né três meses antes para você pegar os melhores impulsos tá então por isso que é importante você aprofundar e realmente aprender como a gente viu aqui que dependendo da sua técnica dependendo da sua estratégia vai mudar o que você tem que fazer então é fundamental você se aprofundar nisso e para você poder se aprofundar tem aqui o link aqui abaixo tá agricultura abundância.com lá onde oferece né os cursos onde oferece também a mentoria tá e na mentoria eu consigo sentar junto com você e fazer o planejamento né desenhar qual os melhores ritmos astronômicos de acordo com a sua localidade de acordo com a sua técnica de acordo com a estratégia de produção para o seu sistema e modelar também o consórcio da abundância para o seu sistema você realmente plantar colher orgânicos em abundância e realmente poder desenhar esse fundamento de a RTC de acordo com a sua realidade de acordo com o seu plano de produção de acordo com a especificidade da sua terra e isso que vai fazer a diferença tá bom então se você quer meu apoio né está aqui abaixo aqui faça aplicação aí tente uma vaga aí na mentoria para que você possa ter esse acompanhamento aí para poder ter tudo certo e produzir abundância e poder viver da terra de forma abundante sustentável é isso aí pessoal então ficamos por aqui a gente se vê na semana que vem um beijo grande tchau 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 valeu e aí